Oio, Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde Quinta-feira, sua linda tá chegando, fim de semana já consigo avistar lá de longe A famosa véspera de sexta, muito boa tarde, com licença Tô chegando aí na sua casa, tô chegando no seu ambiente de trabalho Porque tá começando mais um A Casa é Sua E estamos ao vivasso pela nossa TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo também nas nossas páginas de Facebook Então eu te convido, ou melhor, eu convoco você a pegar seu celular Acesse as suas redes sociais, arroba JPNewsMS Tem live por lá, tem live também no Facebook, arroba Cultura e TVC E na live você pode ficar super à vontade Pra comentar, pra mandar seu beijo, seu boa tarde Pra falar de que bairro que você tá acompanhando a gente Mas você pode me mandar um WhatsApp também Manda áudio, manda selfie, manda vídeo No 99669-7152 E eu tô vendo que você tá mandando selfie só com Israel e Mari Verdano TVC Agora estou com ciúmes Quero live aqui do A Casa é Sua também Manda aqui no nosso WhatsApp, viu? Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio É o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma E também gostaria de aproveitar e mandar os parabéns aos profissionais Os médicos ou oftalmologistas que tratam dessa doença Quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito aqui em casa Também é dia de postar foto antiga nas redes sociais No Instagram, no Facebook Porque quinta-feira a gente posta com a hashtag TBT E Marizinha daqui a pouco tá aqui com esse nosso quadro aqui em casa Bom, vamos começar por Explicando Direito Nós estamos há cinco dias para o fim do prazo de declaração de imposto de renda E tem muito atrasadinho que ainda não enviou a sua declaração Inclusive, vou até pedir pro nosso diretor colocar aqui na tela Uma enquete que o portal de notícias, o RCN67, fez essa semana É possível colocar, meu diretor, aí O RCN67 questionou os internautas se eles já fizeram a sua declaração E ó, 50-50 A pergunta era justamente essa, né? Faltando poucos dias para encerrar o prazo Você já declarou? A votação tá encerrada, a enquete terminou ontem E ficou dividido, 50-50 Eu tô nesses votantes aqui, ó No sim, não perdi o prazo E você aí de casa, tá em qual lado dessa estatística? Já enviou, ainda não? Mas ó, você precisa correr Se caso, você ainda não enviou Porque o prazo tá terminando E hoje, o Explicando o Direito vai debater sobre isso Eu vou conversar com o contador Paulo César Soares Sobre esse assunto, que muita gente ainda tem dúvida, né? Então vamos lá, roda a vinheta Bom, hoje o papo é sobre Leão, malha fina, imposto de renda Com meu querido Paulo Boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, Tati Muito obrigado pelo convite, tá? Um prazer receber você aqui Ó, eu trouxe aqui algumas situações Que muitos moradores ainda têm dúvida, né? Como que é que faz? É necessário? Como que se enquadra, né? Mas antes da gente entrar nessa seara de situações Eu gostaria que você me respondesse, Paulo O que que pode acontecer com o contribuinte Se ele perder o prazo Esperar da dia 1º de junho E perder o prazo Bom, Tati O contribuinte que ele não declarar o imposto de renda No prazo previsto, tá? Da receita Ele tá sujeito a uma multa mínima de R$165,74, tá? Isso se não tiver imposto a pagar Agora, caso o contribuinte tenha imposto a pagar Ele tá sujeito a multa que varia de 1% Começa de 1% e vai até 20% do valor do imposto devido, tá? Isso é muito, muito importante fazer dentro do prazo Outra situação também é que Quando o contribuinte Ele pode ter o CPF dele suspenso, tá? Pela receita Na realidade, ele fica como O status na receita Ele fica como pendente de regularização Na hora que você vai consultar, entendeu? Isso aí pode impedir o contribuinte Impedir o contribuinte de fazer alguns dos serviços, né? Como financiamento, tá? Cartão de crédito Fazer concurso público, tá? Então é muito importante que faça a declaração Sempre dentro do prazo Pra evitar esse transtorno e essas multas, né? Bom, mas se mexeu no bolso do contribuinte Aí o assunto fica sério, né? Porque se tem uma coisa que a gente não gosta É de ter que pagar a multa, né? Pra isso, atenção ao prazo Vamos então pras nossas situações que a gente separou A primeira delas, Paulo Companheiro que mora junto Pode ser dependente? É o famoso namorido Juntou as escovas de dente, mas não é marido É um companheiro E aí, pode ser dependente? Bom, o que a legislação menciona? A legislação do Impugenda, ela menciona que O casal, o companheiro que Viva junto há mais de cinco anos Ou tenha filhos Pode sim, tá? Se eu colocar como dependente Só que sempre a gente ressalta Uma situação que Por causa da questão tributária Verificar se compensa ou não fazer Em conjunto, tá? Porque às vezes ambos Têm rendimentos tributáveis Então, sempre faço uma simulação Faz uma simulação em conjunto E outra separada Pra ver qual que vai ser mais vantajoso Pra poder sempre Ficar atento a essa situação Certo No caso de imóvel financiado Então, vamos voltar aí nesse exemplo Do namorido Que financiou um imóvel Eles moram juntos Numa casa financiada Essa casa precisa ser declarada? Bom, vamos lá Primeiro, a gente tem que ver A questão da obrigatoriedade Do imposto de renda Tem que ver se você se enquadra No critério de obrigatoriedade Qual que seria? Se você recebeu rendimentos Acima de 28.559,70, tá? Se você recebeu rendimentos Isentos acima de 40 mil Rendimentos isentos é quando Você tem uma poupança Uma poupança alta E essa poupança te dê Esse rendimento anual Aí você está obrigado a declarar Se você vendeu algum bem Pode ser um bem imóvel, né? Que dê ganho também de capital Você está obrigado a declarar Outra situação é quando Você tem bens acima de 300 mil Aí você está obrigado a declarar, tá? Então, agora Em relação à tua pergunta O imóvel financiado Se você está no critério de obrigatoriedade Você precisa lançar Na aba fincha Bens e direitos Da declaração de imposto de renda Tem a opção lá Imóvel Onde você pode escrever certinho Todas as informações Endereço, tá? E vamos citar um exemplo O imóvel financiado Vamos supor que a pessoa Comprou o imóvel em 2021 E deu 50 mil de entrada E amortizou no financiamento 20 mil Um exemplo Então, no bens e direitos Ele vai lançar o valor De 50 mil Mais o 20 mil Então, a situação em 31 do 12 Vai ser 70 mil, tá? Então, a receita Ela te dá essa disponibilidade De você lançar E você exufruir Do benefício Do juros e da multa Então, você nunca vai lançar Na dívida Você vai lançar Direto no bens e direitos Que você vai Anualmente Você vai lançando Os valores Das parcelas Amortizando E ele vai aumentando Até que você quite O financiamento Pois é E aí Imóvel quitado Então, o imóvel quitado Você comprou o imóvel E pagou a vista Um exemplo Sempre vai lançar Pelo valor De aquisição Do imóvel Então, você passou Pela escritura Para o valor X É esse valor Que você vai lançar E tem uma Importante ressaltar Também Que tem o Imposto de transmissão De bens e imóveis Que é o chamado ITBI E você também pode Usufruir esse valor Somar com o custo De aquisição Tem uma instrução Normativa da receita 84 de 2001 Que ela menciona isso Então, se você fazer Uma reforma Tiver uma benfeitoria Você também pode Lançar isso aí Fazer parte Do teu custo De aquisição Ah, que legal Mas vamos voltar No exemplo Do imóvel financiado Financiei Já paguei No meu último ano De parcela Foi 2021 Certo Ele ficou quitado Em 2021 É o gasto do ano Que eu vou declarar agora É o gasto do ano Então Não do imóvel Não do imóvel Isso De acordo com o desembolso Conforme você vai pagando Entendi Certo Seguindo com mais um exemplo É com relação aos gastos 50 mil no ano Um exemplo Só vai abater Deduzir 3.561,50 Escola de idiomas Entra? Escola de idiomas Não entra Ah, mentira Poxa vida O cursinho de inglês De espanhol Não vai entrar Não entra Entende Vamos seguindo Despesas médicas E aqui também Odontológicas É Despesa médica Odontológica Ele é dedutivo Não tem um limite Você pode lançar O valor Que tiver Mas é sempre importante Quando o contribuinte Ele opta Pela declaração completa Onde entra Essas deduções Ele precisa ter O recibo médico Ou a nota fiscal Que comprova isso Porque vamos supor Que ele caia na malha A receita peça Para comprovar Essas despesas Ele tem essas despesas Para estar informando Para a receita Mas aí o contribuinte Que tem um plano de saúde Vai juntar Os informes de rendimento Do plano de saúde E está resolvido Está resolvido Geralmente o plano Se tem algum paralelo Algum exame Que não cobriu Junta também Junta também Isso mesmo Certo Tem limite Igual tem com educação Não, não tem limite Ah, entendi Seguindo mais um Como declarar O empréstimo consignado Bom, é aquele critério Que eu falei anteriormente Com relação Se você está obrigado A declarar o imposto de renda Algum daqueles critérios Você também vai informar O empréstimo Tá O empréstimo consignado Ele é igual O empréstimo comum Você vai lançar na aba Dívidas e ônus Mencionar lá Esse valor Geralmente vem No informe de rendimento Financeiro do banco Que o banco envia Caso não vinha Você tem que pedir O detalhamento Para o banco Descer relator de dívidas e ônus E lançar na situação 31 do 12 O valor da dívida Agora o outro lado Da moeda A pessoa que não está Endividada Ao contrário É o investidor A pessoa que não é Investidor de poupança Aqui o meu Exemplo A situação São pessoas que investem Em criptomoedas Tesouro direto CDI CDB Em ações Como que faz? Bom Todos os investimentos Seja igual Selic Tesouro direto CDB O saldo que você tiver Em 31 do 12 Que é o valor Chama o valor de estoque Que você tiver Você vai mencionar Na aba Bens e direitos Vai mencionar O valor que ficou lá Vamos supor Eu tenho um valor X lá De criptomoedas Eu vou lançar Esse valor E a criptomoedas Hoje já tem Uma opção Lá Que é a opção Número 8 Se eu não me engano Opção 8 As criptoativos Onde você vai Colocar esse saldo E hoje está na moda Fazer o investimento Em criptomoedas Tem bastante gente Que faz Só que tem que sempre Se preocupar Com relação a essa questão Do imposto de renda Se você teve Se você só comprou Ao longo do ano E não vendeu Então você não apura Nada de ganho de capital Agora se você comprou E fez alienações Ao longo do ano E passou No mês Acima de 35 mil Você está obrigado A apurar o ganho De capital E o ganho de capital Quando se apura No mês O vencimento Desse imposto Ele é devido Já no mês seguinte No último dia útil Do mês seguinte Isso especificamente Criptomoedas Criptomoedas Criptoativos Isso Criptoativos Mas E vamos supor A pessoa que investe Ali no Tesouro Nacional Bom O Tesouro Nacional Geralmente já vem No próprio informe De rendimento Isso Era isso que eu ia perguntar A pessoa Teve um valor De investimento Ao longo do ano E aquele valor Ao longo dos meses Também foi rendendo É isso que eu vou informar O quanto rendeu Ou o quanto eu precisei Gastar para investir Você vai informar No saldo Que você tem em estoque E o rendimento Ele geralmente Depende se vai ser Tributação exclusiva Ou rendimento isento Você vai lançar Esse valor lá Nessa opção Entre aspas O bom disso É que é bem Indutivo A gente vai fazendo Vai lendo O site da receita Os próprios sites De financiadoras Que vão nos ajudando Para os investimentos E eles vão De maneira bem Intuitiva A gente já vai Ah não É aqui que eu clico Ah é esse aqui O valor que está Se referindo O mínimo de instrução A gente consegue Fazer a declaração Por conta Com certeza Mas também Nem sempre Eu mesma Não faço a minha Sozinha Eu sempre recorro A um contador Alguém melhor do que eu Sim com certeza Procurar o profissional Exatamente Você não caia na malha Na malha fiscal Não Eu já tenho Minhas demandas E certas Certas atividades A gente tem que atribuir Para quem é melhor Que a gente Com certeza Daí a importância De um contador Para encerrar Uma última pergunta Paulo Quem é obrigado A declarar imposto de renda? Quem recebeu Rendimentos Tributáveis Acima de 28.559 Quem recebeu Rendimentos isentos Acima de 40 mil reais Quem tem bens e direitos Casa, carro Tem o dinheiro guardado Somou tudo Deu 300 mil Você está obrigado A declarar E que tem aqueles Também na atividade rural Quem na atividade rural Tiver rendimentos Acima de 142 mil Você está obrigado A fazer também Só um embasamento Quem mexe com criptomoedas Tem uma instrução normativa Da receita 1.888 de 2019 Muito importante Quem for fazer Dá uma leidinha Lá nessa Assessão normativa Que lá explica certinho Os dizeres De como que você informa É uma coisa nova Exatamente Muita novidade A declaração do imposto de renda Que é algo tão Muito antigo A gente ainda É cheio de dúvidas Imagina algo Tão recente Como as criptomoedas Paulo, muito obrigada Foi um prazer Receber você aqui em casa Imagino que agora Nessa reta final De declaração de imposto de renda Você está Abarrotado de trabalho Mas ainda assim Pessoal de casa Que precisar De um suporte Como o seu Na figura de um contador Pode ir até o escritório Da FEMAR Isso, procura É bem pertinho aqui da gente Isso mesmo Bem pertinho aqui A gente fica ali na rua Humano Soares Número 1200 Quem precisar Da assessoria contábil Estamos à disposição Maravilha Obrigada, Tati Pelo convite Imagina Foi um prazer Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem Mari Verdamp Porque hoje é dia de Hashtag TBT Já postou o seu? Não postou? Corre É rapidinho Volto já A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A Conquista Seguros Está há mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A Conquista Seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A Conquista Seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista Seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário para a sua Negociação de forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts E o melhor É aqui no Hospital O melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios Sua linda A famosa véspera de sexta O que vai ser o seu sextou aí em casa? Você já sabe, Ricardo? O que vai ser o seu sextou? Já tem planos? Vai jogar o quê? CS? Ai, gente, esses gamers aqui da TV Ricardinho vai jogar CS CS Entendi Eu? Quem também vai? O Bruno, senhor meu marido Vai jogar também CS? Ele gosta de Dota Já falei Brincadeiras à parte Vamos de beijo Beijos para quem está ligado Aqui na nossa live No Facebook A Márcia Oliveira A Thaís Macedo Que estão ligadas Aqui no JP News MS Beijo para vocês Suas lindas E lá na live Ai, tem mais uma pessoa A Maria Rosa Alves de Oliveira Beijo para a Dona Maria também Lá na live da Cultura e TV Você tem uma pessoa muito especial Que está ligada Inclusive eu tenho foto com ela Por favor, produção Na tela Foto com Laís e Anne Que comentou aqui na live Feliz por ter conseguido hoje Me dar um abraço Temos a imagem aí, produção? Um beijo Temos sim, sim, pirilinha Se eu não botar a foto de Laís e Anne Hoje nesse programa Essa menina vai ficar ali na frente Vai ligar comigo Nós temos sim, produção Por favor Laís, espera aí Até o final do programa A gente bota a nossa foto aqui Tá bom? Se você é de casa Alá Ah, foto tirada hoje Laís montou campana Ficou ali na frente da emissora Esperando Hora que eu cheguei com o carro Da TV Ela me abordou Tati, é você Tava te esperando Vamos tirar nossa foto Falei pra já, minha linda Olha lá Laís Que tá sempre aqui ligada Na nossa programação da TVC É fã de Mari Verdun Morre de amores em Israel Espíndola E tava aí Na espera da fotinha comigo Beijo Laís e sua linda Tava com saudade de você Chega de papo Vamos de hashtag TBT Mari Verdun já tá aqui Apostos no nosso estúdio Vamos lá Manda a vinheta Hoje é dia de hashtag TBT Com Mari Verdun Eu ainda não escolhi minha foto Eu ainda não escolhi qual lembrança Quero destacar Mas até meia noite é hoje E vou postar minha foto Bem antiga, bem velha Pra matar a saudade Boa tarde amiga Mari Já postou a sua? Boa tarde amiga Tati Ainda não Mas como você disse Até meia noite é hoje Fechão ainda Mas hoje Tá temático A gente vai relembrar a trajetória De uma mulher Baiana Cantora Arretada Que tá completando meio século Já sabe quem é? Ivete Sangal A Bevetta A Bevetta Gente Olha só Vocês podiam colocar uma música aí pra gente Tem como? Qualquer uma Qualquer uma A primeira que vocês acharem Porque a que vocês colocarem A gente vai saber a letra É sucesso Porque nesta veia Corre sangue do axé Corre Como eu amo a Bahia Corre sangue de Juazeiro do Norte Que é onde a gata nasceu E olha amiga 50 anos E fazendo lá 50 anos nesse corpasso Olha Eu fico preocupada Fazendo a história dela Retrospectiva Retrospectiva É um combo de mulher Sim É mãe É esposa É cantora É atriz É apresentadora É multi Sobe o som Vamos ver É poeira? Poeira Meu Deus Cadê meu abadá? Tô pronta Meu nome é pronta Meu nome é pronta Me chama pra essa micareta Gente Saudades do carnaval Saudades Saudades E falando E quando a gente fala Minha paixão verdadeira Chega Ai gente Maravilhosa Que vontade Vamos começar com as nossas imagens? Vamos Então bora Vamos começar amiga Ivete então começou na Banda Eva Banda Eva Você já tinha escutado Banda Eva? Sim Já ouvi muita música de Banda Eva Eu também E olha Começou em Banda Eva em 1999 Não 96 até 99 amiga Caraca E foi quando a banda acabou Pois é Foi quando a banda acabou E Ivete seguiu a sua Não Mas eu acho que ainda tem Banda Eva Só não é com ela Não Não é o cara do chiclete com banana? Não sei Não sei Mas enfim Ivete saiu de Banda Eva A gente vê que ela já tinha essas pernonas aí desde menina Desde menina E olha lá Trincadinha 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 Sempre foi a mais registrada de Ivete Sangada É Eu lembro que ela teve uma vez Ela foi Ganhou o Oscar Eu não sei de como Com a melhor As melhores pernas do Brasil As pernas mais bonitas do Brasil Mais torneadas Pois é E continua assim Viu que Nada mudou Nada mudou Pode entrar ano Sai ano Nada mudou O que mais você separou pra gente? Olha Banda Eva de 96 a 99 Isso Depois eu trouxe um dos seus primeiros CDs também Que é o da Ivete E essa daí Você lembra daquela música? Pe-pe-rê-rê Pe-pe-pe-pe Pois é Esse é o CD Não gostava muito dessa música Mas gostava Ah Porque É que Você sabe que todo ano Tem carnaval E eles lançam uma música pro carnaval Uma música pra grudar na tua cabeça Exatamente No ano que lançou essa daí Do Pepe-rê-rê Grudou E grudou até hoje Quero saber quem que não conhece Quem gosta de achar Não conhece a música dela Verdade Mas trouxe aqui também Além do CD dela Eu trouxe Deixa eu ver A vida amorosa A vida amorosa Que é o marido Mas você sabia que ela já namorou com o Luciano Huck? Não Ela já namorou com o Luciano Huck? Aham Nossa, que casal improvável Improvável Porque ela é muito alta Será que a Ela é muito mulherão Será que a Angélica tem ciúmes? Ainda? Enfim, não sei Se é pauta pra outro dia Entre esse mundo aí de famoso Eu não sei Eles são meio Diferente, né? Pois é, mas não estamos falando de Luciano E sim de Daniel Cade Que ela conheceu Porque foi fazer uma consulta Porque ele era nutricionista Em 2008 Foi em 2008 mesmo E lá eles começaram a namorar Mas o casamento Sim, o casamento deles Foi só em 2011 Após o Marcelo Que é o primeiro filho do relacionamento Ter nascido Ela não veio de outro casamento? Gente, eu podia jurar Ela tem Ela tinha Não, ela não era casada Ela tinha outros romances Nossa, eu podia jurar Que ele foi segundo o casamento dela Será? Acho que não Não, se você tá falando, amiga Você é dona da verdade Não, pode ser Não, mas pode ser tudo Não, eu sou dona da verdade Mas a dona da vida dos famosos Tudo pode acontecer Tudo pode ser Dos famosos Eu não me recordo Mas com ele é desde 2008 Ela casou em 2011 E tem quantos filhos? Ela tem três Primeiro é o Marcelo Que nasceu em outubro de 2009 Dia 2 de outubro E depois lá em 2018 Ela teve Marina e Helena Que são as gêmeas Ela teve o Marcelo Cadê a foto dos babies? Ela teve o Marcelo com 37 anos, amiga Sabia? Pois é, olha Fiz matéria disso recentemente Falando sobre mulheres Que decidem engravidar Depois dos 35 Ela teve com 37 E foi das gêmeas? Foi das gêmeas Não, das gêmeas ela já tinha mais O Marcelo ela tinha 37 Ah, o caçulinho é Marcelo Sim, isso lá em 2000 2009 Em 2018 Acho que ela tinha 47 com as gêmeas Ela tem 3 anos Gente É Começou tarde a fábrica, né? Pois é Aproveitou muito a vida E também não só o fato de aproveitar Mas trabalhar, né amiga? A gata trabalha demais Não, porque pra aguentar um carnaval Trio elétrico Percorrendo o Salvador todinho Horas? 5 horas um trio elétrico? 8 horas um trio elétrico? Pensa Não, não é pra qualquer um não E considerando que o carnaval na Bahia Não dura 3 dias Igual é aqui Estado de São Paulo É fevereiro já é carnaval Exatamente Mudou um mês É uma semana antes Uma semana depois E bora serviço Que não acaba mais Exatamente isso Bom Depois tem imagens aí de Ivete No seu trabalho Que é no carnaval Carnaval em Bahia São Paulo Salvador Recife Olha o gás Olha o gás Não E olha o pessoal Arrastando milhões de fãs Milhões E eu já falei pra você Eu não tive ainda Você já Eu já estive No show da gata Teve a oportunidade de estar No show dela Eu não tive Gente, eu não posso morrer Sem ir no show da Ivete Não Nossa gente Maravilhosa Ela tá descalça nesse show Não, aí já deve ter tirado Aí já deve estar com sete horas de shows Então não tem como ficar de sapato não Quinto show dentro daquele dia Pois é, amiga Mas nem só de música Como cantora Tem também música como Apresentadora Amiga, a gente tem chance então Se Ivete virou cantora A gente pode Não, calma Se Ivete virou apresentadora Nós podemos virar cantora Já pensou? Show de talentos Vamos fazer? Sem não, hein? Se meu esposo já autoescuta isso Ele fala Não, amor Deixa quieto Você sabe que eu não tenho ritmo Nem pra bater palma, né? No parabéns pra você Eu me perco Mas Ivete Ivete tá aí pra me contrariar Olha, amiga E Ivete Eu até separei aqui Na minha colinha Como apresentadora Tem o Música Boa Tem o The Voice Que ela foi apresentadora também Hoje ela tá no The Masked Sing E a Sua já tá no The Masked Sing É mesmo, olha E é que esse programa é tão Eu não assisto Eu já assisti E há tanto tempo já que ele tá sendo exibido Já E assim Ela como apresentadora Cantora Sei lá Mãe Dona do Trio Elétrico Dona do Carnaval Dona da Bahia inteira Dona da Bahia De Juazeiro É maravilhosa E por falar em Juazeiro Não sei se você tá sabendo Hoje Não, desculpa Amanhã Que é amanhã o aniversário dela É amanhã que ela completa 50 anos Tem um super mega palco lá em Juazeiro Que é na cidade natal dela Que ela vai comemorar com a galera Não basta fazer 50 anos com ela mesma Tem que ser em forma de gratidão Em forma de trabalho Que é o que ela gosta Lá em Juazeiro Que energia, né? Vai ser um show transmitido pela Rede Globo Na Globo? Que horário? Ainda não tem Bom, eu não tenho horário aqui Mas vai ser transmitido Você aí de casa só tá autorizada a trocar de canal Depois você acabar a casa sua Antes disso Não pode Você continua aqui com a gente Mas acredito que vai ser à noite À noite vai ser transmitido 50 anos, 50 horas de shows 50 metros de bolo Pesando 50 quilos O palco com 50 trilhões de mil metros quadrados Tudo 50 50 holofotes É, porque sim 50 anos E eu separei aqui, Tati A frase que tá no site Que você digita lá Ivete Sangalo Abre o site dela Vai tá uma frase que eu achei muito a cara dela Tá assim, ó Sou uma mulher de poucas vaidades E de muita responsabilidade Tudo que diz respeito ao meu trabalho Depende diretamente da minha força de vontade e dedicação Precisa mais alguma coisa? Não Gente, não preciso de mais nada Já era fã Uma mulher dessa E ela mostra tudo isso, né? Ela é muito verdadeira Ela mostra Ah, eu sei que o nosso horário tá apertado Mas eu não posso deixar de comentar Lembra da época das lives? Que tudo era live, né? No início da pandemia Todo dia era uma live E ela abriu uma live Que ela brigou com o Marcelo Que ela brigou com o filho dela Porque o filho dela não parava de aprontar na cozinha da casa dela Ela queria cantar e o moleque não parava quieto Pois é Brigou com ele, eu lembro Isso deu muito Isso rendeu muito Repercutiu muito nas redes sociais Virou notícia Mas ali mostrou a Ivete Que é mãe Que mãe que não explode com o filho Pois é Verdadeira Espontânea Franca Transparente Não, e educação E talentosa E talentosa Eu lembro que no momento, na época Ela fala Não, gente, tudo tem tempo Tem tempo pra brincar Tem tempo pra extrovertir Eu tô trabalho Tô a trabalho Estou trabalhando Quieto Pois é Fechou, amiga Mari Amiga Tati Parabéns antecipado pra Ivete Sangalo Nossa, podia chegar esses nossos parabéns pra ela Podia, podia Olha, mas se amanhã eu não vir aqui nos bastidores Eu vou estar lá em Juazeiro Meu sonho Pega seu jatinho particular Vamos dar tchau? Vamos Juntas no 3 Tá bom Amanhã, sexta-feira Você sabe que o seu sexto é aqui em casa A partir da 1 da tarde Estarei aqui, se Deus quiser Pra te fazer companhia Mas até lá A gente precisa encerrar Sim Tá bom No 3 1, 2, 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor